Américo original, eu tô bolado pra caralho É o pendrinho do Recife, não viaja Toma tapa na raba que eu sei que você gosta Vai tomar de frente, vai tomar de costa Cheia de tensão, essa mina é preparada Puxa o teu cabelo, dou tapa na raba Ela capricha na sentada Puxa o teu cabelo, dou tapa na raba Não viaja Ela tá curtindo a rua, vai de frente, vai de costa Vou te seduzir, tudo que eu faço Ela gosta, taca, 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 taca Bota a samba, não viaja Taca, 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 taca Ficou emocionado com a sequência da raba Ficou emocionado com a sequência da raba Bota, 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 bota Bota a tabinha na cara Ai caralho, que coisa loucada Ficou emocionado com a sequência da raba Senta, 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 senta Emocionado com a sequência da raba Ai, 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 ai Vendo o beat, só aí de milhão Fizer cabuloso, tá bico e granada sentindo Tudo que ele lança, explói, explói Toma tapa na raba aqui, eu sei que você gosta Vai tomar de frente, vai tomar de costa Cheia de tensão, essa mina é preparada Puxa teu cabelo, tô tapando, raba Ela capricha na sentada Puxa teu cabelo, tô tapando Não viaja Ela tá curtindo a raba de frente, vai de costa Vou te seduzir tudo que eu faço Ela gosta, tá cutá, 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 cutá Baguda, samba, não põe Tá cutá, 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 cu pau Sentada, sentada, emocionado com a sequência da brava Sentada, sentada, emocionado com a sequência da brava Vem e vem no beat, é bem bem Sol hit de melão Obrigado.